República 1039, oferecimento Gerovital, o revitalizante que te dá energia. Senac, multiplique suas chances, faça Senac. Olá, como vai? Tudo bem, tudo bom? Bom dia, estar no ar República 1039. Para mim, não tem nada pior do que ficar no vácuo na hora que a gente cumprimenta alguém, né? Por isso que eu fui na internet e vi como outros países gostam de cumprimentar. Por exemplo, países como os Estados Unidos e Egito preferem apenas um aperto de mão. Já na França e Espanha, os beijinhos no rosto são bem-vindos, como aqui no Brasil também. Agora, no Japão e Reino Unido, você tem que cumprimentar a pessoa apenas fazendo oi e também o sinal com a cabeça. Dicas que vão te ajudar a não passar essa vergonha, porque não tem nada pior que isso, não é, Virginia? Eu também acho, Lucas. Hoje no República você vai conferir as mulheres declarando a sua paixão pelas bolsas, um bate-papo bem legal no Drops e a designer de bolsas Daniela Motti no sofá. Tudo isso e muito mais no República de hoje. Sintoniza! Eu fui direto no Olho da Rua conversar com a mulherada sobre um acessório que elas gostam muito. Aliás, até acho que deixou de ser acessório e virou uma necessidade. Tá curioso para saber o que é? No Olho da Rua. Várias pinturas rupestres, ou seja, pinturas em cavernas lá na pré-história mostram que a bolsa está presente em nossas vidas desde aquela época. Durante o século XVI, elas caíram em desuso e as mulheres começaram a guardar tudo que tinham debaixo da saia. Foi aí que criaram os bolsos. Já no século XIX, as bolsas eram feitas conforme a necessidade da mulher e estava totalmente ligada à sua classe social. No século XXI, as mulheres possuíam em média quatro bolsas. Bora conversar então sobre bolsas? O que a bolsa significa para a mulher? Ah, para mim é muita coisa. Ah, bastante, porque a gente coloca as suas coisas. Bolsa para a gente é tudo. Muita coisa, né? Perder a bolsa para a mulher significa que ela perdeu? A roupa anda no... É perder tudo. 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 Tudo que ela tem. Fica doida, né? Eu sei que em bolsa de mulher ninguém mete a colher, né? Mas o que você geralmente carrega na sua bolsa? Batom. Garrafa de água. Maquiagem. Documentos. Refume, creme. Um monte de papel. Uma lixa. Roupa. Espelho. Chocolate. Bala. Só não tem dinheiro. Quantas bolsas você tem? Tem só quatro. Cinco. Ah, umas dez. Quatro. Muitas. Não tem como contar. E dá para usar tudo ou não? Dá. Ah, eu tenho algumas, mas não uso. Só uso essa. Você tem a sua bolsa preferida? Essa aqui. Tenho. 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 Por que a mulher geralmente tem um monte de bolsa, mas acaba ficando só com uma? Ah, eu no caso eu tenho um monte de pequenininha, mas daqui cabe bastante coisa, né? Uma pesquisa revelou que os cinco objetos mais comuns na bolsa de uma menina de 20 anos são agenda, batom, camisinha, chave de casa e celular. Essa mesma pesquisa mostrou que na bolsa das mulheres de 60 anos é muito comum encontrar agenda telefônica, cartão telefônico, porta-moedas, remédios e sombrinha dobrável. Fiz para você mostrar na sua bolsa para a gente. Você ia ficar com vergonha? Não, porque eu tenho muito papel aqui. Tem muita bagunça. Você acha que uma mulher que tem a bolsa bagunçada, ela é bagunceira também? Com certeza. Deve ser, né? Para me organizar, né? Com certeza. Porque eu todo dia antes de sair de casa eu organizo todinha a minha bolsa, tudo. Ou seja, você é totalmente organizada. É, em partes, mas na minha bolsa sim, é tudo organizado. Às vezes é bagunçada, porque eu não tenho tempo de arrumar. Então você está no meio termo, né? Então você é bagunceira. Tá aí, fica a dica para você então. Se você quer saber se ela não é bagunceira ou não, só dá uma olhada na bolsa dela, né? E ó, já que a gente está falando de bolsa, a gente vai conversar agora com uma mulher que entende de bolsa e faz bolsas também. Quem sentou no sofá hoje foi a designer de bolsas, Daniela Motti. Dani, você tinha uma carreira aí com multinacionais, era super bem sucedida e decidiu levar tudo isso para trabalhar fazendo bolsa, fazendo moda. É paixão, foi uma decisão racional. O que te fez tomar essa decisão? É, eu acho que a paixão já estava no meu coração e eu ainda não tinha deixado ela florar. Então isso já vinha desde pequena e quando eu realmente tive certeza e vi que todo mundo gostava, aí foi que deu mais impulso para a carreira e para a marca também continuar crescendo. Esse lance da moda na sua infância foi algo de influência da sua mãe, não foi? Foi, foi bastante, porque eu vi ela costurando, vi ela bordando, mas até então eu só brincava e achava que estava tudo bem. Agora fazer bolsa é uma grande responsabilidade, né? Porque a mulherada gosta muito de bolsa, tem várias bolsas, né? Como que você faz na hora de se inspirar para criar uma bolsa? Lucas, a cada coleção tem uma inspiração, então eu procuro fazer sempre bolsas atemporais, não são bolsas que pode usar só no inverno, só no verão ou só numa coleção. Se a pessoa quiser usar uma bolsa da coleção atual daqui a dois anos, é certeza que ela vai estar usando uma bolsa bacana com estilo. Teve uma história bem legal, né? Há pouco tempo atrás você participou do São Paulo Fashion Week, né? Conta para a gente como é que foi. Emocionante! Eu sempre falo para o pessoal que vem aqui na loja que eu vivi todas as emoções, acho que em uma semana. Eu recebi o convite do Samuel Sinans, que eu conheci através de uma amiga aqui de São José, e quando eu recebi o convite, assim, eu levei um susto, mas foi muito gratificante. Então a gente fez toda a coleção, inspirada em ninfas da água, a coleção de clutches, que foi para a festa, e foi maravilhoso. A gente encerrou o desfile do São Paulo Fashion Week, foi uma super responsabilidade, mas ótimo para a marca. Agora para você, fazer bolsa. Você tem que ser apaixonada por bolsa também? Tem que ser apaixonada por bolsa e por fazer com que a pessoa se sinta bem com aquilo que ela está usando, que ela consiga ter um estilo próprio. Então você tem que ser apaixonada por passar isso para a pessoa também, ela tem que ter o estilo dela, independente se ela é uma mulher que usa uma roupa básica ou não. Mas eu sou apaixonada por bolsa e por fazer isso também, para a mulher se sentir bem, com o estilo, ser única. Ela tem que ser única sempre. Beijão, Dani. Gostei muito de te conhecer, viu? A gente vai para um rápido intervalo agora. Mas antes, você já fez uma boa ação hoje? Então eu vou te dar uma dica. Eu não. Adriane Galisteu. Você já fez uma boa ação hoje? Não? Então que tal você ajudar um projeto sério e para valer? Ampliando Esperança da Casa Roupe. Esse projeto oferece apoio psicológico e educacional a jovens com câncer e transplantados. Gente, a ideia é dar força aos adolescentes para eles terem uma nova vida. É muito bacana, não é não? Eu também apoio esta causa e convido você a entrar nessa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL